Por que será que o Sama é o mais apressado de todos, hein? Desculpa, Serec. Você só vai saber quando tiver uma esposa. Ei, abaixa! Tem alguém que se aproximou do banco da pasta! Ela é atrás de nós. Sama! Ela é atrás de nós. O que é? Não, Dias. Arraba. Arraba. Está vivo? Deus. Está vivo. Salva. Graças a Deus, você está vivo. O que aconteceu? Machucaram vocês? Te machucaram? Quem fez isso? Não. 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 O sangue não é nosso. Fala, Urias. O que aconteceu? Saúl enlouqueceu de vez. Ele mandou soldados para as casas dos familiares dos desertores. A casa dos seus pais foi a primeira, Salva. Meus pais? O que aconteceu com os meus pais? O que aconteceu com os meus pais, ou eles? Fala, Urias, o que aconteceu? Seus pais foram mortos amando de Saúl. Foi tudo muito rápido O soldado entrou em casa perguntando de você Ameaçando nos matar Eu fugi Quando eu voltei mais tarde com o Urias Eles estavam mortos Meus pais Não, não, não Sama, não, Sama Sama, não Nós enterramos seus pais Maldito, Saúl Meus pais Ele vai matar meus pais Ei, ei, pra onde você vai, Davi? Eu vou pra Belém Eu preciso proteger meus pais e os meus irmãos, Elek E eu vou sozinho, eles precisam de mim Isso é perigoso, Davi Vou matar você Eles vão matar os meus pais Me escuta Você precisa se esconder Saúl não pode encontrar você Senão você é um homem morto Tudo isso está acontecendo por culpa minha As pessoas não podem sofrer por minha causa Faz o seguinte Vai pra Adulão Lá tem as cavernas e é bem seguro Saúl jamais vai imaginar que você foi pra lá Eu vou até Belém avisar seus pais Não, não Eu vou Eu consigo mais rápido Você fica aqui com Davi e os demais Davi Davi É melhor vocês irem juntos, então Assim um protege o outro Eu consigo mais